Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje eu tenho mais um vídeo de adivinhar que eu sei que vocês amam de paixão e a nossa personagem de hoje é a tristeza do filme Divertidamente. Se você já assistiu esse filme e também ama vídeos de adivinhar aqui do canal, eu vou parar o vídeo por 5 segundos pra você poder deixar o seu like. Deixou o like? Legal gente, então vamos começar a colorir. O nosso primeiro personagem é um gatinho que se envolve nas piores encrencas por causa de um ratinho. E ponto pra você se você disse que é o Tom. Próxima é uma menininha loira super serenete que vive na floresta e o melhor amigo dela é um urso. E acertou quem falou que é a Masha. O nosso próximo personagem mora no fundo do mar, dentro de um abacaxi. E mais um ponto pra quem falou Bob Esponja. Nossa próxima personagem tem um cabelo super alto assim azul. Ela tem um filho e duas filhas e uma delas se chama Lisa. E ponto pra quem disse Marge Simpson. Próximo personagem é o irmão mais novo de uma porquinha cor de rosa. Esse aqui tava fácil, né gente? É claro que é o George, irmão da Peppa. E a nossa última personagem é uma princesa da Disney. Ela tem dois super amigos. Um porquinho e um galo. Tá fácil hein gente? E se você achou que é a princesa Moana, você acertou. E é isso aí fofostos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês adivinhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Falem aqui embaixo nos comentários pra mim quais são os personagens que vocês acertaram. Um grande beijo pessoal no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! 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 Tchau!